Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. A licença mais longa exige que um suplente seja convocado para assumir temporariamente o mandato. O primeiro suplente é filho de Chico Rodrigues, Pedro Arthur, que costumava circular ao lado do pai no Senado. Chegou a causar certa surpresa para muita gente a descoberta de que o suplente do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, aquele flagrado com dinheiro na cueca, era o seu próprio filho, o Pedro Arthur. Mas é bastante comum a indicação de parentes para a suplência dos senadores. Filho, pai, esposa e outros parentes já passaram pela experiência. O cargo também é muitas vezes destinado a empresários que financiam parte da campanha eleitoral do senador titular. Há pelo menos dois na atual legislatura. Os suplentes geralmente são breves e custam caro ao contribuinte. Nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos, a gente fala exatamente sobre quanto custam esses suplentes e contam algumas histórias curiosas. O convidado é o Lúcio Vaz, o fiscal dos políticos, que é blogueiro aqui da Gazeta do Povo e assina a reportagem sobre o tema. Ô Lúcio, começando bem do começo, né? Vamos explicar e relembrar. Todo senador tem dois suplentes, certo? Existe alguma restrição à indicação, por exemplo, de parentes para esse cargo de suplente, Lúcio? Olha, realmente não há essa restrição porque é considerado como um cargo eletivo, né? O suplente, ele também é eleito, ele vem na chapa do titular. Mas houve até uma... em 2013, o Senado aprovou uma PEC que reduz de dois para um suplente, né? Aquela fila de suplentes ali procurando vaga. E, além disso, proíbe a colocação de parentes até segundo grau, mulher, filho, pai, mãe, para a vaga de suplente. Agora, essa emenda foi aprovada no Senado, que é rapidamente, foi para a Câmara, está parada na Câmara há sete anos. E agora foi nomeado, há um ano atrás, o Felipe Franciscini, do Paraná, como relator, já está no terceiro relator e não anda. Ela está parada lá na Câmara. O Senado aprovou proposta de emenda à Constituição que reduz de dois para um o número de suplentes de senadores. A PEC também proíbe que parentes e cônjuges do titular exerçam a suplência. Bom, outra coisa também que é importante a gente lembrar, né, Lúcio? Se esses suplentes hoje não assumem o cargo, aí não recebem nada. Mas, quando eventualmente assumem o cargo pela ausência do titular, eles têm direito a quê, hein, Lúcio? Bom, eles recebem o salário de senador, que é R$ 33.700,00, e recebem também duas ajudas de custo, que eles chamam oficialmente, mas é o auxílio mudança. Isso é pago para que eles tenham a despesa com deslocamento para Brasília, de ida e vinda. Isso aí é pago para o senador no início e no final do mandato. Quer dizer, a cada quatro anos eles recebem no início e no final. Só que, cada vez que um suplente assume, e tem que ser por um mínimo de 120 dias, isso aí é considerado como um mandato, um mandato à parte. Então, eles recebem um auxílio mudança no início e outro no final. Além disso, eles recebem auxílio moradia, alguns recebem, nem todos recebem. Recebem 13º proporcional, né, que vai dar aí um terço de salário, né, e então dá uma soma bem grande. E fora a questão de remuneração e desses benefícios, eles têm direito também àquela cota para o exercício do mandato, que todo senador, deputado, tem direito. Então, assim, eles gastam muito com aluguel de carro, divulgação do mandato. Tem alguns casos que eles ficam um mês e editam livros, jornais, para divulgação do mandato de um mês, né. Então, é uma despesa, assim, enorme. Alguns gastam 200 mil, até no período que ficam lá com essa cota. Você citou que o mínimo tem que ser de 120 dias do afastamento do titular, você disse? É, do afastamento. O senador, ele pode ficar ali até por um mês, tem casos que fica até menos. Mas o senador, quando se afasta, seja para tratar de interesse particular ou de tratamento de saúde, tem que ser no mínimo de 120 dias. E é para evitar, justamente, esse sai, entra e sai, entra e sai, de senador, de suplente, né. Então, quando o cara se afasta, ele sabe que vai ficar fora quatro meses. O afastamento formalizado ontem foi voluntário, conforme vinha sendo negociado desde a semana passada por líderes do Senado e pelo Democratas, partido de Chico Rodrigues. O primeiro requerimento apontava uma licença de 90 dias, mas o parlamentar foi pressionado por colegas a aumentar o período de licença. No afastamento de três meses, ele poderia voltar ao mandato a qualquer momento. Quatro horas depois, Chico Rodrigues enviou o novo ofício, estendendo o período de afastamento para 121 dias. É, o Chico Rodrigues, né, as pessoas ficaram surpresas, né, ao saber que o suplente dele, o primeiro suplente, é o filho, o Pedro Arthur Rodrigues. Mas se bem que agora o filho está na dúvida se assume ou não assume, porque ele acha que ele assumindo vai continuar a pressão em cima do pai dele, né, que já tinha sido pressionado, né, por alguns parlamentares para deixar e realmente pediu licença de 120 dias. Então ele está na dúvida se assume ou não assume. Ele tem um mês para decidir. Se em um mês ele não decidir, aí o segundo suplente assume. E agora também já descobriram lá, nas investigações da Polícia Federal, que na empresa do filho, que é o suplente, trabalhavam duas pessoas lotadas no gabinete do senador, que foi afastado, né. Então já está metido na confusão, assim, embora de uma forma muito menor, está metido. Agora é curioso, né, que o valor que foi encontrado na cueca, 31 mil reais, é praticamente o valor da ajuda de custo de mudança. É uma medida de tamanho, né. Pois é. Bom, ô Lúcio, na reportagem sobre esse tema aí dos suplentes, você cita dois casos atuais, né, de algo que é bastante comum também nessa questão dos suplentes. A indicação de pessoas que doam dinheiro para a campanha do senador, né, do titular. Quais são esses casos, hein, Lúcio? Olha, o suplente do senador Cid Gomes, o Prisco Bezerra, que ele é um empresário, sócio de uma universidade, a UNIP, Universidade Paulista, e ele costuma colaborar com as campanhas do PDT, o irmão dele é prefeito de Fortaleza. Então ele fez uma contribuição aí de um milhão de reais, né, porque agora não é possível mais a doação de empresas, mas o empresário, como pessoa física, pode doar. Ele fez essa doação agora, na última eleição, de um milhão de reais. Está assumindo, já assumiu, né, foi no final do ano passado, até abril desse ano, assumiu o mandato. Senhor presidente Davi Alcolumbo, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje é o último dia desse período de quatro meses em que existiu o mandato de senador, em razão da licença do meu conterrâneo amigo Cid Gomes. E também um outro, eu digo assim, um suplente emérito, ele foi suplente do senador Gerson Camata, uns 20 anos atrás, que é o Luiz Pastore, e agora é suplente da senadora Rosa de Freitas. Só que na campanha, e na época podia fazer a doação de empresa, a empresa dele, que chamava Ibram e Metais, doou um milhão e cento e quarenta mil reais para a campanha de ruas de frente. Ele assumiu agora, há pouco tempo, né, também, no final do ano passado, até março deste ano, assumiu o mandato. É uma honra retornar hoje a esta casa e fazer o meu primeiro pronunciamento desse mandato. Agradeço ao MDB, meu único partido em 33 anos, na pessoa de meu líder, o senador Eduardo Braga. Retorno ao exercício do mandato como senador, substituindo a senadora Rosa de Freitas. E ele é um cara muito folclórico também, tem muito dinheiro, esbanja e tal. Ele ficou conhecido, assim, em 2013, porque ele foi a um leilão beneficente em São Paulo, e era apresentado até pela atriz Sherwin Stone, e ele arrematou lá uma garrafa de champanhe Moet Chandon Imperial, assinada pela atriz. Ele pagou 50 mil dólares nessa garrafa de champanhe. Só que ela vinha com um prêmio extra, né? Que ele arrematou junto um beijo na boca da atriz inglesa Kate Moss, que, inclusive, foi usufruído ali mesmo, no local. Olha só, eu não sabia essa história, não. É o suplente, então, da Rosa de Freitas hoje. É o suplente, ela está bem suplente. Bom, também tem um detalhe aqui, Lúcio, que é o seguinte, a grande família Senado, voltando aí à questão de familiares, tem vários casos recentes também de suplentes, que são parentes diretos dos titulares e que assumiram os cargos, né? Sim, essa prática vem de muito tempo, né? Então, a gente lembra alguns casos, assim, mais recentes, né? O senador Gilvan Borges, por exemplo, do PMDB do Amapá, ele tirou uma licença lá e abriu a vaga para o irmão, o Giovanni Borges. Isso aí foi em abril de 2011. O rapaz ficou, o senhor ficou oito meses no mandato e ele utilizou 528 mil da verba para o exercício de mandato, isso em valores atualizados, né? Ele gastou, por exemplo, 214 mil com aluguel de carros, né? E o senador Gilvan Borges era um sujeito folclórico no Senado, ele andava sempre de sandálias, calça jeans e casaco xadrez, sempre. E ele praticava nepotismo explícito no gabinete dele, né? Uma vez eu descobri que ele tinha contratado a mulher e a mãe como assessoras. Foi em 97, já estava aí cuidando desses caras. E eu fui no gabinete dele e perguntei para ele, senador, como é que o senhor explica? O senhor contratou a sua mãe e a sua mulher? Ele falou, olha, meu filho, confiança é confiança. Uma dorme comigo e a outra me pariu. Os caras não são fracos, não, viu? O senador Ivo Cassol tinha o pai, que era o reditório Cassol, uma patriarca da família, né? Como suplente. Então ele saiu também, isso aí, em 2018, e o pai ficou quatro meses e meio lá no mandato, né? Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, como estou inserando esse período em que estive no mandato do senador Ivo, o qual eu sou pai. Portanto, na próxima semana, o meu filho Ivo retornará aqui nesta casa. Também gastou bastante, além de receber todos aqueles auxílios, ele gastou 150 mil do cotão, sendo 107 mil com a divulgação do mandato. E teve também o senador Eduardo Braga, que assumiu o Ministério das Minas e Energia em 2015, e deixou a mulher, que era suplente, Sandra Braga, no cargo, por 16 meses. E ainda o famoso senador Antônio Carlos Magalhães colocou o filho, Antônio Carlos Júnior, como primeiro suplente. E, para azar dele, um momento ingrato, o suplente assumiu quando o senador renunciou. Isso em 2001, que ele estava prestes a ser caçado por uma série de irregularidades. Aí o filho assumiu. Só que no final do mandato, o senador voltou a se eleger senador, porque ele havia renunciado por dia, né? Se elegeu e, só que no meio do mandato, ele morreu. Aí o filho assumiu de novo a vaga, ficando até o final do mandato. Bom, Lúcio, quanto tudo isso aí já custou ao contribuinte? Você menciona alguns dados referentes aos últimos 15 anos. Eu gostaria até, antes de lembrar um caso curioso, do senador que entrou agora há pouco tempo. No lugar do Lucas, do Amapá, o senador Paulo Albuquerque assumiu o mandato, né? E ele fez assim, saiu gastando geral, né? Ele alugou uma caminhonete Triton Sport por 36 mil reais durante os quatro meses que ele ficou lá. E saiu pagando banquete. Ele levava para o restaurante do Senado cinco, seis, dez convidados. Teve jantar, almoço que custou 550 mil, 400 mil. E os pratos eram assim, risoto de bacalhau, bobó de camarão, peixada, contra filé. Ele chamava a turma, talvez eram visitantes, alguns funcionários, pagava tudo, né? Então, assim, esse aí não poupou realmente o dinheiro do contribuinte, né? Esse é o Paulo Albuquerque, o suplente do Lucas Barreto, né? Lucas Barreto, exatamente. Do PSD, exatamente. Então, assim, esse gasto é um gasto enorme. Eu fiz um levantamento, a partir de dados oficiais que eu obtive pela Lei de Acesso à Informação, no Senado, e esse auxílio mudança, ele já custou, nos últimos 15 anos, 3 milhões e 800 mil reais. 62 suplentes exerceram 120 mandatos, que o cara pode exercer mais de uma vez, né? Senhoras e senhores senadores, meus familiares, minha querida esposa Carolina, minha filha Mia, meu filho Luiz, muito obrigado por estarem comigo nesse momento tão importante de minha vida. A questão da suplência tem muito essa relação que a gente comentou de ser uma pessoa que vai ser uma espécie de... Assumir o cargo, o suplente é um pagamento de um favor, quase isso, né? Que o titular acaba fazendo para o suplente, em especial nessa questão quando a gente fala do financiamento de campanha, né? Das doações de dinheiro para a campanha. É, eu acho interessante isso, viu? Porque, evidentemente, que um empresário que assume, né? No lugar do titular, ele não está preocupado com a ajuda de custo, nem com as verbas, né? O cara tem muito mais dinheiro que isso. É a honraria, né? Da pessoa ser de senador por algum tempo. Isso aí, quando toma posse, vem a família, vem empresários do Estado, é uma festa, cada vez que tem uma posse dessas de um suplente. Então, eles praticamente, eles compram aquele espaço ali, né? Aqueles quatro mesas, com financiamento de campanha. E eu acho que isso também deveria ser proibido, né? Alguém que vai usufruir desse direito, dessa regalia, né? Dessa honra, né? Ser preciso ser um avô, é uma honra. Não pode ser, isso não pode ser, não pode custar um dinheiro, não. Não pode ser pago, não. Bom, todos os detalhes lá na reportagem do Lúcio Vaz, na Gazeta do Povo. Lúcio, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, cara. Prazer. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Beshtelhoff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais.